Se você quer aprender leaks diretos, rápidos e práticos para você usar na sua improvisação, cara, fica nesse vídeo aí, vamos lá. Gente, vou demonstrar alguns leaks para vocês aqui desse material, link está na descrição, se vocês se interessarem, cara, eu tenho certeza, não há dúvidas que vocês vão abrir esse material e vocês já vão ter resultado logo de cá, certo? Então já peço para vocês se inscreverem no canal e vamos que vamos. Todo mundo tem essa dificuldade de passear principalmente no braço, cara, tocando, principalmente pentatônica, né? Tem muita gente que começa a estudar pentatônica daquela forma genérica, né? E não que seja errado, mas eu acho que a gente tem que trazer sempre a frase para o universo definitivamente de frase, não exercício, né? Então o que acontece? Quando você vai improvisar, cara, você está usando a pentatônica. Geralmente a galera sempre usa na vertical e esquece da horizontal. Qual que é a melhor forma de você treinar e abordar esse assunto? Uma das melhores ideias de você abordar isso aí, cara, é através das frases. Por exemplo, nesse material que eu separei para vocês, que o link está aí, são 50 frases, leaks de muitas ideias que eu tive, que eu fui tocando ao passar do tempo, desde quando estudei com o Mozart, desde ouvir muitas músicas e tirar as ideias das músicas. Então eu uni tudo isso num PDF. O mais legal é que todas essas frases vão se conversar e uma vai complementar a outra. Então eu vou tocar um pouquinho para vocês. Por exemplo, uma frase bem legal que eu uso bastante, muitas vezes quando eu vou improvisar, essa frase ela sempre está no meio. Tem muita frase legal dentro desse PDF. Então, gente, por exemplo. E o legal é que tudo em Lá menor, ou seja, da forma que você começa a estudar a pentatônica, você já vai conseguir tocar muitos leaks, né? E conectar, né? Um e outro. Então a ideia é essa, é ter uma coisa muito prática para você. Eu até agora não vi um material tão prático e direto. Vocês não vão ter só o PDF das frases. Vocês vão ter as frases e os vídeos de cada frase, mostrando para vocês devagar e rápido a aplicação. Então a ideia é essa, gente. Eu vou pôr um playback aqui e vou tocar um pouquinho para vocês verem, beleza? Então vamos lá, rapaziada. O playback está rolando. Eu vou tocar um pouquinho para vocês de algumas ideias. Então vamos lá. E aí 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 Olha, essa frase a gente passeia no braço inteiro. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha. O que que acontece, galera? Todas essas frases, para o playback, todas essas frases, eu toquei algumas, acho que eu toquei quatro frases aqui. Todas essas frases de 50, vocês vão conseguir começar a conectar uma coisa com a outra. E quando fugir a ideia de vocês, na hora de vocês estiverem improvisando, vocês vão lembrar essas frases. Essa é a ideia do improviso, não é simplesmente você copiar, mas trazer vocabulário para você. Então, o link desse material, ele está aqui, certo? Vocês vão gostar bastante, lembrando que eu toquei quatro ou cinco frases para vocês verem o quanto esse material é legal. Então, eu tenho certeza que vocês vão curtir, né? E tem muita novidade chegando. Prometo que logo, logo, o curso sobre a Valeton e o curso de Harmonia e Improvisação, logo, logo, vai estar disponível para vocês aí. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, eu já peço mais uma vez, se inscrevam no canal aí, o link está aqui, ó. Vou, um, dois, três e pum! Aí, agora! Então, conto muito com o like de vocês, comentem aqui e o link desse material está na descrição. Só clicar aí, vocês vão ter acesso, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço! Tchau!